A gente vai começar com um corte teu. Meu corte, meu irmão. Ah, então eu tô aqui. Você foi visto e foi clicado na página central, a página principal do UOL, falando que você foi tirar um racha com a Renegade e enfrentou uma mersa. Eu tô, eu tô puto até hoje, meu, eu não tô aqui. Então, tem vídeo, né, Borelzinho? Borel vai dar um play, Borel vai dar um play no vídeo, a gente vai comentar. Renegade versus Mercedes-Benz. E você tá meio irado, certo, Jorginho? Não, tô nervoso, eu sou. Dá um play aí. Hoje, meu, vai ser um dia, um marco na história. A primeira Renegade 500 anual, só estamos dentro dos lados, meu. Deixa eu encostar do ladinho dele aqui, que eu quero ver se essa máquina tá preparada pra Renner. Como é que tá essa nave aí, meu? Tá preparada pra andar com a Renner? Bora! Meu irmão, poeira não tem aqui, né? Espera aí, meu. Eu vou dar uma oportunidade de ele passar um pouco na minha filha. Agora que eu ultrapasso é aqui, ó. Presta atenção nessa entrada aqui, ó, 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 ó. Se ficou pra trás, meu, já era, queridão. A reta dos... Ah, meu, você tá de brincadeira? Aqui, ó, pega lá. Aqui, entrando, tá, não tem problema, né, ó. E se soubeu pra que essa gratididade toda? Essa história aí a gente precisa contar, né? Porque, assim, você é um personagem, certo? Você tá, o pessoal tá chamando muito, vai, você vê que você vai lá em evento de beat dance. Só com os caras bacanas. Você tava com um cara, um influenciador, essa semana, putz, esqueci o nome dele. Como é o cara que você tava... Tem um cara fluente que você tava falando, eu dei entrevista pra ele lá. Outro dia tava com o André Vasco também, amigão do André Vasco. Gente boa! Gente boa! Gente finíssima! E aí, é o seguinte, saiu uma matéria no wall, falando que o Jorginho, pô, é o personagem e tal, do momento e tal, e aí, na matéria, fala desse evento que você foi com a Renegade. E você meio que tirou um racha com o cara. Como é que foi? Porque, a princípio, quem vê o vídeo, cedeu uma... o cara comeu poeira. Ah, primeiro que tem que criar aquele Renegade Challenger, né, o que você precisa de nave num pico, é Interlagos, que aí você põe nave de verdade, né, meu? Mas eu fui o primeiro, eu sou disruptivo, né? Eu abro as portas, eu chego, eu ponho minha Renegade, a minha Renegade é mexida, então meus mecânicos tão lá, meu. Então, é super eco, então não faz tanto barulho, eu até acelero. A pegada é muito forte, aquele bancão de couro que te abraça, meu, putz, cheirinho, putz, aquele carro novo, né? Aí, beleza, botei na pista, aí veio a Berta, Berta, que tem a porta que sobe aquela meca, sabe, que você levanta a porta, meu, aquilo ali é gringo e tal, beleza, mas nem é o piloto, nem é a máquina, nem nada, é o piloto, cara, se o piloto não for... Não, mas ali, eu sei, mas aí você, você, veja bem, eu não quero criar polêmica, mas parece, parece, algumas pessoas que eu conversei falaram, não, ele armou isso aí, ah, ele armou com o cara, o cara deixou ele sair na frente pra fazer uma graça pro humorista. E aí, outras falaram assim, não, eu acho, e eu também, eu meio que corroboro com isso aí, o cara, quando você foi fazer a onda, ele não sabia, então ele chegou, ah, Jorge, ele ficou com o carro, tipo fazendo uma graça, aí meio que se acelerou, e aí ele falou, caraca, meu, esse cara vai postar, eu sou um bosta, aí ele resolveu depois. Mas quem, vale a largada, quem saiu primeiro... Meu, eu tava na reta já, mas a Rennie, às vezes, demora um pouco pra frear, aí eu fui freando um pouquinho... Então foi meio real o negócio, você fez improvisado... Tudo real, tem tudo improviso, tem nada, tudo que acontece, acontece, só que aí... Já começou a freando, pra não dar, também, passar tanta... É, não, a Rennie... O cara não ficar chateado. Não dá, o cara fica, meu, o Thiago, ainda é o cara que é responsável pelo autódromo lá, um cara que sabe dirigir muito e tal, mas tá pegando uma manhã comigo, eu dou muita clínica pra ele. Agora, quando ele pegou a aberta, meu, ele... Aí quis passar e tal, eu falei, meu... Pô, pra que a agressividade dessa, meu? É, eu vi. Não tem sentido uma pessoa... Pô, se a gente larga bonitinho junto é uma coisa, mas os caras querem ganhar a corrida na frente, pô, só porque eu tô com a Rennie, beleza. Me dá um pouco, nas mil milhas, que os caras me levaram pra mil milhas, né? Meu, já é um puta nome que tem tudo a ver comigo, mil milhas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.